O universo dos games Apresenta o Arcadis Flipperon Ricardo! O que? Não conta pra mim! Não conta pra mim! É culpa do pai! O que que tu fez? Eu já tô gravando pai! Olha o que eu achei! Mas o que que é isso? Cara, se liga! É o primeiro jogo! Tá, mas o que que tem? E nisso! Modo... Modo lembranças ativar! Lembra daquela vez que jogamos muitos jogos quando eu era pequena? A gente salvava todos os mundos! Um disparubar! Um faito! Jogador de Superman! Tem muito tempo! É! Tipo agora... Isso é história! Tá bom! Eu vou colocar esse jogo aqui! Sabe por que eu quero? Uou! Legend of Zelda! Lembra desse jogo? Eu adoro esse jogo! Tum! Tum, Tom e Bears! Tum, tu, tu, tu! Cara, do que você tá falando? Não é disso! Mas... Pera aí! Zelda foi capturada por... É o Mordecai? Ai do mal! Cara... É o Zerp! Cara, é igualzinho! Rindo o Boon King! O que? O Zerp? Ele... A gente derrotamos ele! Cara, o que você fez ali? Eu já disse que não fiz nada Pra Legend of Zelda Anúncio Online Anúncio Online O que? Ah, não, o que? O que? Por que? Por que eu tô com você? Cara, eu não acredito Estamos dentro do jogo Uou A primeira coisa que a gente tem que ir na casa Quem é aquele cara? É perigoso Leve isso Tá bom, mas O Stygman vai ficar Tá bom com essa espada Mas o Ricardo tá sozinho Isso aí é igual a mim É, mas é perigoso ir sozinho Você também tá sozinho É, era muito tempo atrás Mas minha esposa chamada Zer Ela sumiu E eu pela força do Zer Eu perdi ela Ela Por fim Eu terei que Eu terei que terminar tudo É, eu vou continuar minha busca É, eu vou ficar aqui sozinho Eu vou ser o expulso deste mundo Você poderia É que eu tenho Uma espada nessa Sair da caverna? Sim Você podia salvar o mundo O mundo teu Tá bom Eu vou levar a espada Já eu transportei Então Você tem poderes, né? Tá Tá Eu adoraria Se você seguir a gente Pra busca Vamos ir por ali Nossa Não, por ali Isso é Nintendo O que foi? Com a mãe Pronto 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 O que é isso? O que é isso? Link, não me abandone! Link, Link... Link, teu nome é Link, né? Link, acorda! Link, Link, acorda! Acorda! Link, acorda! Acorda! Link, acorda! Link, acorda! Continuando a busca Continuando a busca Continuando að segja Agora Compartilhe seu paciente especial de eu como noob Então aí Continuam Já fez com o qual? Não? Não tem calça E? Nada Bota as calças? Não vou nada Se a Gabriela fossem enxergar isso Não 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 Por que não? Corrindo para a Zelda Coração Não 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 Amor Não No Eu... Robby! Vou se não... Ah! Ah... Ah... Ih! Que começo sinistro! O que é isso? Não sei, é um jogo chamado... Ah! Conta! Estágio 1 O que é isso? Aqui... Eu... Que jogo é esse? Tô adorando isso! Tô adorando isso! Primeiro... Lembra... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Há ação é essa? É isso? O que é isso? Ele está num 3. E ação? E ação? E ação? E ação? E ação? Isso é a metade da história. Eu adorei isso em jogo do contra. 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 Mas, que jogo é esse? Donkey Kong! Eu adorei esse jogo quando que eu era pequeno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, o Jugo está com lag. Vamos lá. 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 Tinha que pegar os martelos Por que tu não pegou? Tá Você ainda não entendeu? É nosso quinto gameplay Nosso quarto gameplay Ninguém mais nunca Nunca Os momentos trágicos Que eu vejo hoje Vou ter que ver Que é um martel Tinha que correr Martel, eu vou ter que ver Martel, eu vou ter Esse é o último jogo? Um jogo! Tem que vir! Tem que vir! Temos que dar as quatro vidas! As quatro vidas! As quatro vidas! As quatro vidas! Não podemos perder o tempo! As quatro vidas! 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 As quatro vidas!